Semaninha bem estranha para o movimento negro americano. Estranha não, é complicada. A gente sabe que a intelectualidade branca americana é doidinha para enfiar a tal da Critical Race Theory igual ela abaixo dos americanos, fazendo aí uma escala de 1 a 5 para o racismo, onde tanto 1 até o 5 todo mundo é racista. Principalmente quem acha que não é, para eles é racista, né? A gente já discutiu aqui essa coisa toda, que ela tem duas características muito importantes. É um baita negócio, né? Gira milhões, milhões, milhões de dólares. E por outro lado também é um fator de divisão, que tem como objetivo o objetivo de poder. Está associado à lógica do progressismo do Partido Democrata americano. E quem adora poder e dinheiro? Olha, os progressistas, claro. Porque é o emprego dos sonhos. Você pode subir no banquinho, chamar todo mundo de lixo e ainda ganhar uma grana preta fazendo isso. Olha que coisa legal. E aí, falando grana preta, eu não estou fazendo trocadilho não, pelo amor de Deus. Duas histórias, então, marcaram essa semana a militância afro-americana, o Black Lives Matter, mais exatamente. Que volta agora com o noticiário. E também a questão da ex-atriz, agora comentarista lá do programa The View, a Whoop Goldberg. E também vamos falar um pouco sobre a quase vice do Biden perder um por pouco aí para Kamala Harris, tá bom? Daqui a pouco a gente volta. Saindo da bolha. Menos notícia, mais informação para você. Quando não é questão racial. Bem-vindos ao Saindo da Bolha, esse é o nosso episódio 110. Vamos ver se vocês são reparadores. Vamos mudar o formato aqui um pouco das pautas. Provavelmente não vai dar para perceber hoje, mas já já dá. E aí vamos ver se vocês estão atentos, tá bom? Antes de mais nada, o nosso famoso jabazinho. A gente pede, como sempre, entrar no site www.saindabolha.com.br, clicar no botão follow this podcast, ou seguir a gente no Spotify, ou nas demais apps que tem aí, que distribuem podcasts. A gente pede também para fazer o famoso boca a boca sarado, contando para os seus amigos. Vocês acompanham o podcast cabeça direita, limpinho, supimpa, que abomina o politicamente correto. E pede também para dar uma olhadinha com muito carinho aí no Pix, que a gente coloca aí, tanto na capa do vídeo do YouTube, como nos demais comentários associados aos posts, tá? Lembrando que vocês podem ajudar a gente muito, bastante mesmo, colaborando com uns 5, 10, 1 bilhão de dólares aí, para manter aí a nossa roda rodando, tá bom? Lembrando que sempre não tem problema nenhum. Um pingado não é seco. É isso aí, gente. Rabar, rabar ótimo. Jabar rápido, vida que segue. Black Lives Matter Bom, o primeiro tópico aqui da gente, dessa semana, que não foi lá muito feliz para as causas, vamos chamar assim, as militâncias, é o Black Lives Matter. O que aconteceu aí mais recente com os caras? Algumas coisas. Acho que a mais, vamos dizer assim, grave que a gente pode dizer é a questão das cofundadoras ex, não trabalha mais lá no, trabalho é ótimo, não trabalha com o Black Lives Matter, a mulher chama-se Patricia Kankulors, tá? Tem 37 anos. E ela tem um hábito muito interessante, depois que ela sai do Black Lives Matter, que é comprar propriedades, comprar residências. Não sei se vocês se lembram, quando a gente falou um pouco sobre o Black Lives Matter lá atrás, a gente lembrou que ela é uma daquelas que se identifica como marxista, que ela disse que ela teve um treinamento marxista antes de entrar do Black Lives Matter, mas aparentemente isso não faz com que ela queira dividir a riqueza dela não, tá? Ela acabou de comprar uma casa de 1.4 milhões de dólares na região lá de Malibu, na Califórnia, perto de Los Angeles, mas ela já tinha comprado outras casas no total aí de 3.2 milhões de dólares. Eu acho que, se não me engano, essa foi a quarta casa que ela comprou. E o que é mais interessante também é que ela andou visitando um condomínio nas Bahamas, que é um condomínio super, ultra exclusivo aí, onde quem tem casa lá é o Justin Timberlake, o Tiger Woods do Golf, famoso, né? São apartamentos aí de luxos e casas, diferente para o mar, chama Albany Resort, se não me engano, fica perto de Nassau, e as casas geralmente custam entre 5 e 20 milhões de dólares. Não se sabe se ela comprou, mas ela foi lá visitar interessada, tá? Então, ainda que você possa falar, poxa, mas se você ainda não comprou nada, se ela está lá visitando, pegando o preço, etc, é porque dá, né? E aí, considerando que a única profissão dela recente ter sido a fundadora do Black Lives Matter, dá para pensar alguma coisa. Aliás, não só dá para pensar alguma coisa, como existem outras pessoas pensando mais coisas a respeito disso. E eu cito duas. O Departamento de Justiça da Califórnia e do Estado de Washington, quer dizer, que não são exatamente estados republicanos, tá? São estados azuis, estão em cima do Black Lives Matter. Esses dois estados bloquearam as doações do Black Lives Matter porque existe um problema sério de transparência ao que é feito com o dinheiro das doações por lá. Aparentemente, eles não estão entregando, vamos dizer, as contas, não estão mostrando as contas para o governo que não conseguem, com isso, nem julgar se eles estão roubando, falando bem diretamente, ou se estão fazendo mau uso. Como, por exemplo, a gente fez um episódio lá atrás, vou ver se eu acho daqui a pouco, falando sobre a grana do Black Lives Matter, onde, por exemplo, você pode pegar, ter uma instituição, vamos chamar assim, de caridade, e você gastar 80% com o salário dos diretores e 20% para a obra, tá? Isso aí é considerado irregular. E eles não conseguem ver se isso é o que está acontecendo nos capítulos da Califórnia e de Washington. Então, assim, não é um bom momento para eles onde a gente tem uma ex-fundadora marxista comprando casa que nem uma louca, e literalmente essa expressão que o pessoal está usando por lá, comprar quatro casas numa tacada e procurar uma casinha com vista para o mar nas Bahamas, tá? Não demonstra exatamente falta de dinheiro e a questão de falta de transparência. Essa questão de falta de transparência está muito clara aí no outro capítulo que a gente fez. Mas isso não é tudo, tá, gente? Tem também uma outra história. A líder do Black Lives Matter no Tennessee, ou seja, o capítulo do Tennessee, foi presa essa semana também por fraude no processo de votação. Então, veja, vamos lá, vamos pegar o perfil da moça que é a líder do Black Lives Matter no Tennessee. Ela é uma ex-condenada, ela é condenada por alguns crimes, não crimes de morte, nada disso, mas fraude e coisa desse tipo. É, então, já parece que tem um currículo interessante. E ela, tendo sido considerada culpada, aliás, ela alegou culpada quando foi acusada, ela não poderia votar nas últimas eleições. E aí ela, o quê? Ela falsificou a papelada dela para poder votar nas últimas eleições. É mais forte que ela, tá? Ela é uma falsificadora compulsiva. E aí ela falsificou, descobriram que ela falsificou a sua papelada, e aí prenderam a mulher. E prenderam aí, e provavelmente deve puxar uns seis anos de cadeia, mais ou menos, tá? Ao mesmo tempo que está acontecendo lá em Iowa, o procurador-geral lá do Estado está dizendo que o Black Lives Matter da região é um castelo de cartas que está caindo. Mesmas razões, tá, gente? Doações estranhas, doações... É, num certo sentido, o pessoal até comemora, porque tem muita empresa lacradora que meteu dinheiro na mão desses caras, tá? Então, essas empresas lacradoras estão pagando aí propriedades para os ex-líderes ou líderes atuais. No caso do procurador de Iowa, eles vão atrás agora de saber exatamente o que está acontecendo, porque também tem denúncias relacionadas no mesmo Estado. Então, gente, é aquela coisa que a gente já fala, né? Progressista adora uma causa, mas também adora um bom dinheirinho, né? Então, vamos lá. A gente já tinha comentado sobre essa questão de como existe a distribuição do dinheiro que é doado. Na época, até teve uma troca aí, a gente fez um sorteio para quem acertasse para onde estava indo o dinheiro do Black Lives Matter, ganhou a camiseta alguém. Foi um programa curtinho, não lembro se vocês... Aliás, não sei se vocês se lembram. A gente chamava de 200, tá? Porque era um programa de 200 segundos. Foi de junho de 2020. Isso, tá? Na dúvida, faz o seguinte. Eu vou fazer... Eu vou subir esse episódio lá no YouTube. Assim, quem não teve a oportunidade de ver, é curtinho, mas vale a pena. Pelo menos também dar um contexto a mais para essa informação de hoje, tá? Enfim, é o que a gente está falando sempre por aqui. É picareta, é picareta, é picareta. Então, gente, se as vidas negras importam, e elas importam sim, não é na mão desse bando de golpista que faz uso de uma militância cega, inocente, que a vida dos caras vai mudar. Infelizmente, estão na mão dessa safadeza. Tá bom? Picareta. Whoop Gold Bear Estavam lá as fofas do The View, que deve ser o programa americano com a maior tontice por metro quadrado dos Estados Unidos, discutindo temas gerais. Na verdade, eles estavam discutindo uma questão, eu não vou lembrar, um Estado do Sul, em que foi uma escola pediu para retirar um livro, que era um livro sobre antissemitismo, e os pais pediram, porque tinham cenas, falavam cenas de nudez, ou coisa que pareça assim. E o painel lá, as mulheres do The View estavam discutindo isso, que achavam absurdo tirar um livro sobre antissemitismo por causa de coisas relacionadas à nudez. Então, eles achavam, não, tem que continuar, é um livro sobre antissemitismo importante. Concordo até então, Dubai. Beleza. De repente, então, essa questão do Holocausto surgiu. A gente já vem sinalizando aqui há algum tempo sinais claros de antissemitismo na cúpula do movimento negro americano. Vai desde os grupos lá, como os híbridos israelites, que são totalmente estranhíssimos. Tem o líder da nação do Islã, o Louis Fahakam, que é absolutamente antissemista, e, aliás, amiguxo do Obama, né? Pois é. E tem lideranças no Congresso também. Então, a ponto do Congresso ter emitido há um tempo atrás uma nota falando que eles não aceitam nada de antissemitismo e tal, porque parte dos congressistas da Alademocrata andaram falando umas bobagens, principalmente aquelas turmas lá do tipo Ilhan Omar, etc e tal. Olha que coisa bonita, né? Até o Congresso tem que falar que não é antissemita. Bom, o resultado de quando você tem lideranças com cabeças sujas é que você vai acabar tendo seguidores com cabeças mais sujas ainda, certo? Pois é. Porque muito militante se torna cego no caminho e quando vê a nova luz, né? Que é passada pelos seus mestres, começa a sair falando bobagem por aí afora. E estão falando bobagem faz tempo, tá? Começa, então, a colocar em prática o que eles ouviram dos seus líderes. E não é por acaso que, por exemplo, a comunidade judaica de Nova York, 3x4 anda apanhando na rua. Câmara pega. Não tem o que falar, assim, a imprensa americana não diz a origem, vamos chamar assim, étnica das pessoas que batem, mas todo mundo sabe quem é. Também não é por acaso que os asiáticos estão apanhando nas ruas, mas essa é uma outra história que não é totalmente desconexa, tá? Mas, pois bem, então vamos falar de The View. Então estava lá o povo discutindo sobre o Holocausto quando, de repente, a Upp Goldberg entrou e falou assim, não, gente, mas espera aí. O Holocausto, essa questão toda que aconteceu na Alemanha nazista, não tem nada a ver com raça. E aí as outras ficaram meio constrangidas e falaram, não, ela não, porque são brancos. Era sobre atos desumanos em si. Não é uma questão de raça, é de desumanidade. Gerou um constrangimento, porque, veja bem, né? Então, ah, sei, e a Upp Goldberg ainda continuou esticando mais o assunto, se explicando e tal. Veja, eu vou dizer que, não vou dizer que eu aceito o que ela falou, mas eu entendi o ponto de vista dela, que no ponto de vista dela, raça é só uma questão de cor de pele, tá? Raça é uma questão de cor de pele. Muito bem, só que para os nazistas, os judeus eram uma raça e eram tratados, falados abertamente, como se fosse uma raça inferior, né? Então, há um desconhecimento ou uma má vontade dela de reconhecer o fato de que os nazistas consideram os judeus uma raça inferior. Muito bem. Pegou mal, ela recebeu um caminhão de críticas, muita gente desceu o pau, e ela estava com uma entrevista, ou arbaram uma entrevista rapidinha, lá, à noite, lá no Colberg, né? No talk show dele. Acho que para dar uma tentada, uma consertada na situação, ele sempre muito lacrador, foi lá, recebeu, oi, tudo bem e tal, e passou a bola para ela, para ela tentar segurar a situação e dar uma explicada. Ela pediu um meio desculpa, mas ela reforçou o que ela quis dizer, que ela não considerava racismo, porque racismo só pode ser entre preto e branco, tá? Não é. Não é o caso, definitivamente, nesse caso aí do Holocausto. Ela bateu, reforçou, reforçou, falou que se a pessoa vê a outra na rua, não dá para saber se é judeu, se não é judeu, mas dá para saber se é preto ou não é preto. Então, assim, ela deu um jeito de falar assim, ah, eu entendi seu ponto de vista, mas parem de reclamar, porque eu estou dando meu ponto de vista aqui também. Ou seja, foi uma desculpa, que não foi uma desculpa, foi uma desculpa, onde ela se justificou e reforçou lá. Ela dobrou a aposta e pegou mal para caramba. Pegou muito, muito mal. Tudo quanto é lugar, o pessoal de direita e de esquerda, seja lá onde for, dos outros instituições famosas foram para cima dela, etc e tal, até que ela teve que fazer um, dar uma tweetada, é aquela história. Todo mundo pede desculpa no tweet agora, né? Deu uma tweetada lá, pediu desculpa, se ela ofendeu alguém, é sempre a mesma coisa. Desculpa se ofendi alguém, agora eu entendo o seu ponto de vista, meio que tipo, mas para com isso, porque esse é um assunto encerrado. Parecia que era um assunto encerrado, até que a própria ABC, que é a televisão, onde ela participa do The View, suspendeu ela por 15 dias. Foi engraçado que o comunicado de suspensão dela de 15 dias foi um comunicado meio tipo escolar, que eles estavam dando 15 dias para ela ficar em casa e pensar nas coisas que elas falaram, que ela falou, e que assim ela poderia voltar melhor, etc e tal. O resultado disso é que tanto a bancada do The View, quanto ela mesma, ficaram furiosas, e ela está ameaçando não voltar para o programa mais, porque ela está se sentindo ofendida com a televisão. E o que deve ter acontecido muito provavelmente é que dentro da própria televisão houve uma pressão interna para que houvesse algum tipo de penalidade mais forte contra o U.P. Goldberg. E aí a presidência foi lá e deu essa suspensão. E vocês veem como é interessante a coisa, né? Quando existe o cancelamento... Nós estamos passando agora pela questão do Joe Rogan, né? O Joe Rogan, qualquer coisa que ele falar hoje agora, ele é supremacista branco, né? Então logo ele tem que ser cancelado. Então a U.P. Goldberg, pelos mesmos critérios, ela é antissemita, certo? Então ela tem que ser cancelada também. Só que como não é do time nosso, é do time deles, fica uma divisão muito maluca agora, porque ela, que não reconhece o fato, a bancada, que não reconhece o fato, estão lá furiosos que ela está sendo cancelada e ela não é antissemita. E eu vou mais longe, eu não acho que ela seja mesmo. Talvez ela tenha um problema de compreensão muito grave do que aconteceu durante aquele período. mas não acredito que ela seja antissemita, não. Mas é o processo de cancelamento que ela está sentindo na pele, o que, coisa que, por exemplo, o Deville tem feito nos últimos anos na televisão com frequência, até agora, recentemente com o Joe Rogan, quando estão pedindo a cabeça dele, né? Ela ainda está sendo soft, ela está perdendo 15 dias aí, provavelmente, de atividade, talvez não remunerada, nesse período, mas é assim que funciona o jogo hoje. E eles não estão acostumados que funcione para ele. Então, a Upp Goldberg, além de ter mostrado uma insensibilidade enorme durante esse período com relação ao antissemitismo, quando você nega o antissemitismo, na verdade, em um certo sentido, você está reafirmando ele, além de tudo, ela não percebe que hoje ela está passando exatamente pela situação que ela colocou nos últimos anos muito, muito, muita gente. Mas dói, né? Dói quando é com a gente. Quando é dos outros, é felesco, né? Stacey Abrams. A última historinha de hoje é da Stacey Abrams. Não sei se vocês conhecem, ela foi quase vice do Biden. Na época, ele estava naquela coisa de procurar uma mulher negra para ser vice. Ela estava ali na ponta, mas ela era um pouco, vamos chamar assim, radical e fora do grupo principal dos democratas também. Acabou não entrando. Ela também, ela teria um outro problema que o cargo máximo que ela teria conseguido até hoje foi ser deputada estadual lá pela Georgia e ela concorreu nas últimas eleições para governador contra o Brian Kemp, que é o atual governador. Perdeu, perdeu por uma margem até pequena de votos e no final das contas sobrou para ela ser uma grande, vamos chamar assim, liderança sem exatamente muito peso político. Pois bem, a Stacey Abrams está em campanha novamente para o governo da Georgia. Já está com o site dela, já está recebendo doação, aquela coisa toda e tal e ela foi fazer uma foto bacaninha numa escola e essa foto viralizou uma barbaridade. O que tem essa foto de especial? É uma foto de uma sala de aula com um monte de crianças espaçadas entre elas, com os professores no fundo, todas as crianças sentadinhas de perninha cruzadas, todas usando máscara e ela, Stacey Abrams, é a única pessoa sem máscara da sala e ela extremamente não fica em casa e usa máscara. Sabe como é que é? Então é aquela história de sempre. Para nós não, para vocês que são os peões da coisa, sim, né? Ela já está começando cedo, ela nem é governadora ainda, ela já pensa desse jeito. Bom, pegou muito mal, ela refutou essa foto dizendo que não tinha nada de mais, falou que obviamente que era uma perseguição contra os negros, que etc e tal. O problema é que ela tem um passado aí meio complicado, por exemplo, recentemente agora passou na Georgia a lei que deve haver a verificação de assinatura para votação e ela foi contra, né? Ela foi contra porque ela acha que isso também é racismo. Aliás, a Stacey Abrams acha que tudo é racismo, inclusive ela não se eleita para tudo, tá? Esse é o grande problema dela. Ela não ganha nada porque todo mundo é racista, então ela talvez esteja concorrendo no lugar errado. Então a Stacey Abrams fica aí com a nossa terceira historinha, já deixando claro como é que ela seria quando governadora. Ela vai mandar as pessoas fazerem as coisas e ela mesmo não vai fazer nada. É mais um pouquinho daquele perfil lacrador que a gente tem falado. A gente começou pelo primeiro ponto, que é o Black Lives Matter, que briga contra o capitalismo, briga contra as instituições, e se vê no direito de queimar tudo, aquela coisa toda. É o segundo ponto, que é o Up Goldberg que pode falar o que quer, mas ela não pode ser cancelada. E a Stacey Abrams que exige que todo mundo use máscara, que exige que todo mundo se comporte do jeito que ela deseja, mas ela mesmo não precisa fazer nada do que ela prega, né? Não é nada incomum, gente. Não é nada incomum. Isso está ficando cada vez mais claro. E o bom disso, que está ficando cada vez mais claro, é que as pessoas estão começando a ver um público maior que está com a ficha caindo. Não é só o, vamos dizer assim, o militante de direita, não é só o público que está saindo da bolha ou o público da Fox, coisa que pareça. Principalmente lá nos Estados Unidos, o que está acontecendo é que os independentes estão percebendo isso de uma maneira muito clara. Em algumas situações, inclusive os independentes têm certas percepções que são piores ainda, têm avaliação pior do que os próprios republicanos. Os caras estão ficando com muita raiva. Eles estão sendo enganados constantemente e agora estão percebendo. Tá bom? É isso aí, pessoal. Voltamos aí semana que vem com mais um episódio do Saindo da Bolha. Vamos fazer o nosso super jabazito expresso aqui para finalizar. A gente pede para entrar lá no site www.saindabolha.com.br e clicar no botão Follow This Podcast ou acompanhar a gente no Spotify, Podcast Addict ou Google Podcast. Pede também, se for possível, por favor, para vocês darem um share nesse episódio. Beleza? E por fim, lembrar que tem o nosso Pix que vocês podem contribuir com o nosso andamento aqui das coisas. 1, 2, 5, 10, 1 bilhão de reais porque afinal de contas pingado não é seco e sempre ajuda demais. Tá bom? Vamos lá. Começando a semana força para todo mundo. Muita paz, muita inspiração para a gente virar o jogo. Vamos acompanhar de perto essa história desses caminhoneiros do Canadá que está começando a entrar em fase de conflito. Vamos ver o que vai sair disso. Qualquer coisa a gente vai dando novidade, seja no Twitter, seja no Facebook ou por aí afora em alguma rede social. Tá bom? Grande abraço para todo mundo. Boa semana. Fiquem todos muito, muito mais. Super, super bem. Saindo da bolha. E aí E aí e aí E aí A CIDADE NO BRASIL